O advogado da banda New Hit vai entrar hoje no Tribunal de Justiça com um novo pedido de habeas corpus para os nove integrantes da banda que estão no presídio de Feira de Santana. Já o soldado da polícia militar que também esteve envolvido no caso, Carlos Frederico Santos de Aragão, continua preso no batalhão da polícia de choque em Lauro de Freitas. Ontem foi divulgado o laudo que atesta, a partir dos exames de corpo de delito, que as duas garotas de 16 anos foram estupradas. E a acusação de estupro aos integrantes da banda New Hit, a duas adolescentes, chama atenção para uma questão. A violência contra a mulher, aqui na Bahia, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, espera colaborar com o caso. E aqui no estúdio do TV Revista, vamos conversar a partir de agora com Luciana Mota, coordenadora de enfrentamento da violência contra a mulher. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda aqui ao estúdio. Boa tarde. É um prazer nosso, em nome da Secretaria, estar aqui. E como é que a Secretaria vê esse caso de estupro com essas duas adolescentes? Inicialmente, a gente não fecha os olhos a algo que é motivo pela qual a Secretaria existe, que é o machismo, que é o sexismo, ainda muito presente em nossa sociedade. Então, para além dessas questões, a gente percebe que é algo desse gênero, e que acontece quase todos os dias em nossa cidade, ainda é resposta disso. Além de lutarmos para que não fique impune um caso como esse. E justamente a Secretaria vai agir nesse sentido. Como é que vai ser o trabalho da Secretaria? Quer dizer, vocês já produzem, já têm um trabalho relacionado ao combate à violência contra a mulher, mas nesse caso em especial, como é que vai ser o trabalho de vocês? Bom, como nós somos uma Secretaria de Articulação Institucional, a gente vai trabalhar nesse sentido, articulando com os demais poderes, articulando com os órgãos responsáveis para os encaminhamentos, para que sejam feitas todas as relações necessárias para tal. A gente tem entrado em contato com a Secretaria de Segurança Pública, com a Defensoria Pública, Ministério Público, porque a gente trabalha a questão da violência em rede. E aí a gente precisa que os outros parceiros dessa rede, assim como em outros casos, possam fazer valer a lei, no caso a Lei Maria da Penha, no caso das adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com base e com o apoio do Conselho Tutelar, para que todas as atividades sejam realizadas a contento e que a gente tenha uma resolução do caso satisfatoriamente, dentro da Justiça. Agora a gente sabe, por exemplo, Luciana, que essa questão das músicas de pagode, não vou generalizar aqui a todos, a todos os músicos e a todos os pagodeiros, mas a gente sabe que está havendo, há de fato uma valorização da mulher, e a mulher também, não são todas, entendeu? Mas muitas mulheres se entregam a esse papel de fazer essa coisa, de fazer valer essa música do pagodeiro, da maneira como é feita. Como é que vocês veem essa situação? Como é que vocês vão fazer para combater isso também, nesse sentido? Olha, você tocou no assunto que foi com o qual eu comecei essa entrevista. Nós lidamos com uma questão cultural muito forte. Essa pergunta que você me faz, é uma pergunta que a gente tem que fazer nas famílias, nas Seja Elas, diversas formas de família. De que forma eu educo o meu menino? De que forma eu educo a minha menina? De que forma essas meninas e esses meninos estão sendo preparados em casa, para a sociedade, na escola, para a sociedade? Essa relação de gênero que a gente tem que combater desde o início. Se nós temos uma cultura da qual transforma essas meninas, seja nas canções, seja no cotidiano, seja no dia a dia, em objetos sexuais, ou que apelem para tal, a gente tem que fazer uma desconstrução cultural desse sentido. E um outro dado. Aonde é que estão inseridos esses jovens que produzem essas canções? Quais as políticas transversais de cultura e de propulsão de uma nova realidade, para que eles possam refletir e construir algo diferenciado? Nossos jovens, meninos e meninas, eles são extremamente criativos aqui na Bahia. E a gente precisa proporcionar a eles outras formas de viabilizar. Então, se você gera uma sociedade da qual você não dá assistência, seja na cultura, seja na educação, seja na saúde, para tal, aí você começa a deixar a desejar. Acho que não existem culpados nem meninos, nem meninas, nem mulheres, nem homens. A gente precisa rever a forma como nós estamos trabalhando a educação, a cultura e a prevenção em nossos lares, desses meninos e dessas meninas. Ok, Luciana. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E uma boa tarde para você. Igualmente.